Um trecho da LMG 758 entre as cidades de Açucena e Belo Oriente no Vale do Aço será interditado nessa quarta-feira por aproximadamente 3 horas. O Marcos Lessa está chegando ao vivo aqui e vai explicar a situação pra gente, qual é esse trecho e de que horas a que horas. É bom avisar a nossa gente. Boa tarde, Marcos! Olá, Nicomo! Boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência, pois é a tensão redobrada aí para os motoristas, porque a LMG 758 será interditada, Nico, daqui a pouco, a partir de 1 da tarde. Segundo o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, o motivo é para uma detonação de uma rocha que fica ali na rodovia e, posterior, limpeza no local. Essa iniciativa visa a segurança dos condutores que iriam passar ali por essa rodovia. O trecho vai receber sinalização como medida de orientação aos condutores e também agentes do DR, do Departamento de Estradas e Rodagem, vão estar nesse trecho que será interditado ali na altura do quilômetro 44. Atenção, então, que esse trecho vai ser interditado daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, e vai se estender até às 4 horas. Serão 3 horas de interdição na LMG 758, entre os municípios ali de Açucena e Belo Oriente. Eu volto com você, Anil. É, tá dado o recado, né, Marcos? Melhor o pessoal assistir o Balão Geral, terminar o almoço sem pressa, tomar um suco, uma aguinha, deitar no sofazinho aí, dar uma pescada até umas 4 e meia. Depois, 4 e meia, segue lá a viagem. Obrigado, Marcos Lessa!